Vamos mudar de assunto. Hoje foi um dia importante aqui nas escolas municipais de Sorocaba. Acabaram as férias e cerca de 62 mil alunos retomaram as atividades. Foi preciso disposição para sair da cama nesse primeiro dia. Cidade nova e escola nova para o Gustavo e o Enzo. A família deles morava em Porto Feliz e se mudou para Sorocaba há pouco mais de um mês. Hoje foi dia de começar a rotina de adaptação na escola Odila Caldini Crespo, na volta às aulas na rede municipal. A gente está se adaptando ainda, a cidade, a escola. Aí aguardo que corra tudo bem, né? As férias foram boas, mas chegou a hora de estudar e fazer novos amigos. Fiquei jogando bola, brinquei bastante com meus amigos, joguei bastante com eles no celular. Como é que você está se sentindo hoje? Ah, estou se sentindo meio envergonhada, né? Quer um pessoal novo, vim aqui em Porto Feliz. Não se ama. Por quê? É, a escola nova. Antes da abertura do portão, a fila foi se formando e a ansiedade da Milena estava grande. Eu dormi bem ansiosa para chegar aqui. Foi muito legal. Na hora que eu cheguei aqui, encontrei com meus amigos. Aí vai ter uma nova lição, né? Vai pegar os materiais, as roupas. Foi bem legal. Do lado de dentro, o pátio cheio. De pessoas, de alegria e de muita expectativa. Cerca de 62 mil estudantes retornam para as unidades escolares de Sorocaba. São 120 centros de educação infantil e 59 escolas de ensino fundamental. Mas este primeiro dia é utilizado para fazer a adaptação e acolhimento dos alunos e também uma conversa com os pais ou responsáveis. Assim como o período das férias é extremamente importante, até para a questão cognitiva da criança, ela pode ali descansar. A volta às aulas também é importante, esse acolhimento. A escola passou por uma revitalização, então agora eles estão aqui sendo recebidos para começar um ano aí sem novidade. A diretora explicou a divisão de salas e apresentou os professores de cada turma. Todos receberam orientações importantes sobre o ano letivo. Em seguida, os pais e responsáveis, junto com os filhos, foram conhecer os espaços da escola. Mesma rotina com os menores. Neste centro de educação infantil no bairro Horto Florestal, os pequenos foram acompanhados para as salas de aula. As professoras explicaram sobre a importância da adaptação até eles se acostumarem com o ambiente e as atividades, além do diálogo constante entre a escola e a família. O secretário de educação destaca que tudo só vai funcionar bem se a frequência escolar for mantida. Pais que ainda não tiveram a oportunidade de matricular, matricule seu filho e aqueles que já se matricularam, invistam na frequência das suas crianças para que elas possam ter ali um ensino de qualidade. Bruna veio acompanhar o retorno do filho Lucas, de 9 anos. Ela acredita que esse acolhimento logo no início é fundamental. Imagine você vir, às vezes você falta do seu serviço, ou vir numa escola, só entregar seu filho na porta da escola e não saber que sala que é, que professor que é, como que vai ser, se ele vai lanchar, ou se vão levar e direcionar ele até a sala, porque às vezes tem até criança menorzinha que nem sabe a sala que é. Então eu acho que abrir porta da escola é muito importante no primeiro dia de aula para ele. E o Lucas, como está se sentindo nesse primeiro dia? Estou feliz bastante. Por quê? Porque é por causa que eu vou ter muitas aulas e eu vou aprender muito. Em Tapetininga, as aulas na rede municipal voltam amanhã para os 15 mil alunos matriculados. Em Jundiaí, também é amanhã o retorno. São 37 mil alunos. Já para o pessoal da rede estadual, o retorno está previsto só para o dia 15, depois do carnaval, ainda tem um tempinho de descanso.